Olá, meu nome é Bruno e eu sou. Antes de começarmos a falar sobre o assunto, queria pedir a você que curta e comente nesse vídeo e deixe sua opinião no final. Bom, esse assunto da Globo ter comprado os direitos autorais de os 10 mandamentos é desde 2016. É que a Globo fez isso na época pelas caladas, sem dizer a ninguém. Assim, continuando, que os 10 mandamentos foi um sucesso mundial e que a novela é muito boa, isso não dá pra negar, de fato. Mas por que a Globo comprou os direitos autorais da novela, da Record? Bom, de fato, a Globo comprou, mas não os direitos da novela, e sim do filme, que é meio que um resumo da novela, montada para um filme, que, por sinal, também fez muito sucesso nos cinemas. Um outro fato que mostra que os 10 mandamentos foi e é um grande sucesso foi que até o governo comprou os direitos dessa obra, mas eles compraram o da novela inteira e gastaram cerca de 3.207.067 reais para poderem exibir ela na TV Brasil, a emissora de TV do governo brasileiro. Bom, a Globo, entre 2015 e 2016, exibiu uma novela, A Regra do Jogo, que foi um fracasso para a Globo. E foi nesse meio tempo do fracasso da Globo que a Record exibia os 10 mandamentos, conseguindo ultrapassar a Globo e deixando as outras emissoras de boca aberta com o sucesso da novela da Record. Continuando, a Globo exibe atualmente o filme de os 10 mandamentos no Globoplay, sua plataforma de conteúdo via streaming. Mas a Record não tem mais direitos sobre os 10 mandamentos? Sim, continua sendo a dona e tendo o total poder sobre suas obras. Bom, se gostou desse vídeo, deixe sua opinião nos comentários e seja nosso membro. E se quiserem, assistam esses vídeos aqui também. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu amei e comentário. É muito importante, pois esses vídeos são difíceis de se fazer. Assim eu saberei que gostam dos vídeos que eu faço aqui. Obrigado e tchau!